Bom, gente, primeiramente, né, boa tarde pra vocês. É nessa sexta-feira agora, né, que eu tive essa alegria na mata, no dia a dia que eles procuram uma merda, essa sabedoria, né, pra levar pra vocês, pra pedir o pai maior, que não fosse dar outro, né, que não fosse ver que o velho, pra levar essa coisa, pra tirar essas coisas negativas, né. Como muita gente fala, né, muita gente fala, procurar o divino de Cristo Santo ninguém quer, mas pra procurar o divino de Cristo Santo tem que ser um cara igual eu, que só leva a verdade, só voto da bondade, coração lindo, aí é falar de divino de Cristo Santo, porque muitas pessoas têm que falar de divino de Cristo Santo, mas com coração cheio de ódio, mas com coração ruim, então não pode, né, então a gente tem que ser um coração lindo, e levar a verdade, se ajudar, se unir com as pessoas, pra ajudar, e ajudar de coração mesmo, né, então nessa sexta-feira eu venho sempre me gira a minha adoração, que tá todo mundo, né, que o pai maior, com seus mensageiros, o caboclo, o baiano, o desfregue, o baio do hospital, o desfregue, o desfregue, né, que vai a casa do consulente, para que possa acalmar e evitar a sua vida, né, que possa acabar com essa perrevia, dessa crise que tá, continua fazendo chavinha, o pai maior com seus mensageiros vai avançar, então, fica aqui, e boa tarde, e aí e aí Obrigado.